Olá a todos! Antes de começarmos gostaríamos de agradecer imenso o convite para estarmos aqui hoje a atuar e sendo que o tema deste evento é então a inquietação trazemos quatro músicas que achamos que são as que representam melhor este sentimento Vamos começar com a Creep dos Radio Rap A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Olho para o mundo e estremeço, não sou de ninguém Já te disse, para Para O ser humano perdeu a razão, afocou-se na sua ambição Olho para o mundo e estremeço, não sou de ninguém Já te disse, para Eu disse, para Já te disse, para O próximo tema vai ser do cantor e compositor Bob Dylan E aproveito então para dizer que se quiserem podem ouvir a nossa versão deste tema No Spotify e em várias plataformas digitais E podem também seguir o nosso trabalho no Facebook ou no nosso Instagram t4tudo.oficial O próximo tema vai ser do cantor e T4tudo.oficial 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 T5tudo.oficial T4tudo.oficial T4tudo.oficial Now I know that you're not anymore the reason why I sing alone And I can't believe what I was I couldn't show my voice with all my flaws But now I'm strong enough You wrote my heart and my soul You're the story that I never told And now you know, you know I want to tell you that I've won And I've said goodbye to the person that I was And I love these tears And I love those fears They are now only memories And now I am changed I don't feel the pain, the confusion It was stuck in my head And now I know That you're not anymore the reason why I sing alone And I can't believe what I was And I couldn't show my voice with all my flaws But now I'm strong enough You broke my heart and my soul You're the story that I never told And now I'm strong enough And now I'm strong enough You broke my heart and my soul You're the story that I never told And now I'm strong enough You know You know That you're not anymore the reason why I sing alone So this is my song Muito obrigada Thank you Thank you